Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, podem comentar também. Podem deixar comentários ali no vídeo, ou também, se preferir, manda um e-mail para mim lá no informaticaparacegos45.gmail.com A gente troca uma ideia, conversa sobre futuras futuras aí, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou continuar aqui a série do blog. Eu fiz dois vídeos para o canal falando sobre o blog, o meu blog que eu tenho. Como é que eu criei, como é que eu faço para fazer as postagens. Nos dois vídeos anteriores eu falei sobre a questão do HTML. O HTML não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação de texto. Você coloca algumas marcações no seu texto. Para que na hora que você vai fazer a postagem, vai publicar o texto com as marcações lá no blog, para que o navegador consiga transformar essas marcações na semântica do HTML, para que o NVDA consiga fazer a leitura correta ali do que foi escrito. Eu falei sobre a questão das tags de parágrafo, falei das tags de nível de cabeçalho, os títulos de nível, e no vídeo anterior eu falei sobre a questão de criar tabelas. Tabelas, é possível a gente fazer tabelas no nosso texto, a gente pode colocar tabelas se quiser. Eu demonstrei lá como fazer, e hoje eu vou demonstrar uma coisa mais simples, que é a questão de como inserir links, como colocar links no texto. Eu peguei aqui um texto que eu postei semana passada no blog, e eu coloquei um link nesse texto. Então eu vou mostrar aqui a tag, como é que faz, para colocar o link. Eu vou descer com a seta. Então aqui vocês vão ver a tag, aquela que eu já tinha comentado do parágrafo. Lembrando que, para abrir o comando, é menor, dentro do menor, bota ali o símbolo, o comando, fecha com maior. E para fechar, o comando é menor barra, o comando e o sinal de maior. Então, olha. Menor barra P maior. Menor barra P, vou descendo. Então, a tag, para colocar o link, por exemplo, você vai colocar aqui, eu coloquei o link de um vídeo meu no canal, nesse meu canal. Para a pessoa, quando a pessoa for clicar nesse link lá, na postagem, ela vai acessar o link do meu vídeo. Mas eu posso colocar links de qualquer outra espécie. Posso botar links do Google, posso botar, por exemplo, eu posso subir um tutorial para, sei lá, para qualquer outro canal ali, qualquer outra plataforma. E postar o link aqui. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou só letrar para vocês entenderem. Então, a tag é a seguinte. Menor a Menor a H R E F Espaço, né? Menor a Espaço H R E F A F Né? Menor a Espaço H R E F E F E H Espa Menor a Espaço H R E F Menor a Espaço H R E F Igual Igual Sinal de igual Aspas E aqui, abre aspas Dentro das aspas, você vai colocar o link O link que você quer inserir, né? Na sua postagem. Aqui tem todo o link, ó. S Doi Ba B O B B B B B C C F R X 7 I F I C M Aspas Bom, então aqui você fechei as aspas. Então, menor a Passo H R E F Igual Abre aspas O link Fecha aspas Dentro das aspas, você vai botar o link Aí, depois, né? Das aspas Aqui, ó Sinal de maior E depois do sinal de maior Você vai colocar o texto C E O texto Ó Aqui I I F I C M As Maior Aqui I Mai Aqui É O Q I L C Maior Aspas Maior Aqui Para Se é clique, tá? Ele não está vendo, mas é clique aqui para Aqui Para acessar o Vídeo Para acessar o vídeo E agudo Aqui, depois das aspas você vai botar o sinal de maior vai colocar o texto que vai aparecer lá na hora que você estiver lendo a postagem se tiver lá, link clique aqui para acessar o vídeo é o texto que aparece no YouTube então esse a estrutura para inserir um link na postagem é essa, então vou repetir você vai abrir o sinal de menor a espaço h r e f e sinal de igual abre aspas você vai botar o link ali dentro pode ser um link do YouTube pode ser um link de uma matéria de um jornal pode ser qualquer coisa depois que você colocou o link você vai até o final do link na certa direita vai colocar fecha aspas, você vai fechar as aspas na aldeia maior aí vai colocar o texto que você quer que apareça lá na postagem que é o texto de identificação na hora que a pessoa for ler lá o post que você colocar para que ela leia lá o texto e vai dizer para ela que aquilo é um link para ela então aqui eu botei clique aqui para acessar o vídeo no YouTube é o texto que eu coloquei e aí eu dei e aqui eu dei uma nova linha retorno embaixo tem o comando para fechar a tag menor barra maior que é menor barra a maior então menor a h r e f abre o comando e menor barra a maior então eu vou subir de novo aqui para você entender vou colocar a certa para a direita devagar menor a espaço h r e f igual aspas aqui dentro tem o link eu dei um conto com a certa direita vai mais rápido chegou no final do link aspas de novo maior aqui tem o texto clique aqui para acessar o vídeo no YouTube retorno é o texto que está aqui desço com a seta menor barra maior seta para a direita menor barra p menor barra a maior menor barra a maior vamos ver como é que fica isso lá na postagem eu vou abrir o meu eu vou abrir o blog opa o a f fire mozilla fire e f a expande recolhido informática para cegos mozilla firefox carregando banê principal limpando seu smartphone através do computador visitar esse texto aqui limpando seus eu só vou expandir a tela fechar f minimiz maximizar x limpando seus smartphone para você que está vendo o vídeo poder acompanhar também banê marco informática para dei um h aqui principal marco limpando seu botão de menu visitar olá pessoa na postagem limpar o celular através do canal no YouTube segue o texto logo abaixo informa visitado link clique informações baseadas do audio.mp3 do professor Giovanni França ó vou descer com a seta ó visitado link clique aqui para acessar o vídeo no YouTube por que visitado? porque eu já abri esse link antes eu já eu já cliquei aqui antes ele já abriu então aqui aqui é o link é aquele link é que eu que eu coloquei lá no texto aí eu publiquei o texto aqui na fiz a postagem e ele lê assim informações baseadas visitado link clique aqui para acessar o vídeo no YouTube então clique aqui para acessar o vídeo no YouTube L C fora de link espaço visitado link C L clique para acessar é aquele texto lá né então é é aquela estrutura de link que eu fiz lá na hora de de escrever o texto eu escrevi o texto né fiz aquela estrutura lá e coloquei o texto depois que eu quero que eu queria que aparecesse aqui no caso esse aqui visitado link clique aqui para acessar o vídeo no YouTube se eu der um enter aqui ele vai acessar aquele link lá né no YouTube o vídeo do meu canal né que é o vídeo sobre como como limpar as conversas do celular através do computador um vídeo que eu que eu fiz também ele vai acessar né o conteúdo né por causa do link que eu coloquei lá então resumidamente é assim que funciona para qualquer link tá gente vou fechar aqui desse é um vídeo bem curtinho que eu fiz aqui no próximo vídeo que eu for fazer eu vou vou fazer uma postagem como vou demonstrar como é que faz para publicar um texto no blog aí eu vou vou fazer um texto já vou deixar um texto prontinho para a gente para mim publicar como é que faz tá certo certo então espero que você aí que tenha que esteja assistindo goste do conteúdo do vídeo né vou deixar na descrição aqui o link do blog informática para cegos para quem quiser acompanhar as postagens que lá estão estão em texto e dúvidas críticas sugestões né serão bem-vindos podem comentar ali tá certo então é isso aí pessoal uma ótima semana e até o próximo vídeo se inscreva no canal curta compartilhe e deixe o seu comentário tchau 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 tchau